Então, 50 anos, muita coisa para comemorar, muitos amigos reunidos, né? E a gente não podia ficar de fora dessa comemoração, mesmo estando do outro lado do mundo, estamos conectados de alguma forma. Temos a Livio que nos conecta, temos a nossa história, nossas lembranças, o WhatsApp, e por isso a gente decidiu fazer parte dessa comemoração, da forma que a gente mais sabe fazer bem feito, né? Sabia, né? Sabia, é. As coisas mudaram. Mas fique tranquilo, Muzoca, sempre vai ter algo que nos conecta. A gente tenta, a gente tenta. Parabéns, Muzoca, e Deus permita que esses 50 anos seja só o começo de mais uma etapa de vida bem vivida, com mais conquistas, com mais felicidade, e principalmente saúde, tá? Tudo de melhor para você. Bom, Muzoca, meu querido, eu não vou falar muita coisa, porque elas já falaram bastante também, mas tu sabe que tu faz parte da nossa história, né? Principalmente na música, e é por isso que uma das maiores homenagens que a gente poderia prestar para ti, com certeza seria cantando, e uma música que foi o carro-chefe, na verdade, da nossa história dentro do CTG, da nossa amizade, e é por isso que nós vamos botar ela bonitaça para ti. Como é que é o livro, Muzoca? Um quero-quero de alerta, vigia a várzea do fundo, rodando a paz do seu mundo, de invernadas e planuras, guerreiros por seu instinto, feito tantos campo afora, que fazem puas de esporas, estrelas para a noite escura, estrelas para a noite escura. E o sino a mão nos degalho, acena, 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 no mesmo lado, do vento que faz costado, pra os sonhos que a noite tem. Rua e campona recostam, recostam, nas servaduras de uma fé, na hora que o cusculate, talvez anunciando alguém. Vai na volta da linguante, num sorriso anoitecido, que as tempo andava esquecido, das noites aqui no posto. Luzindo as calmas do rancho, dois olhos brilham de cheiro, formando a luz do candeeiro, a ilusão de um rosto, a ilusão de um rosto. Sempre nas noites do campo, onde as almas andam em quedas, e a inspiração dos poetas, vai muito além de molhar. Surgindo as sombras cansadas, de um fogo que ainda existe, uma lembrança que existe, pelos cantos do lugar, pelos cantos do lugar. Quem sabe guardar pra si, guardar pra si, se os de um fim de tarde. Vem, quero, quero os de alarde, ver, pra anunciação de quem vem. Desenha sombras pra alma, mesmo que a alma não queira, pois sabe guardar inteira, as saudades que se tem. Por isso que volte meia, quando um silêncio se corta, e o sonho bate na porta, do meu rancho de morada. cuido com os que o quero, cuido com os que o quero, quero, nos seus alertas, campeiros, que sempre chamam primeiro, quando alguém vem na estrada. Quando alguém vem na estrada. Quando alguém vem na estrada. na estrada. Na estrada. Pra ti, meu querido. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração. Um abraço do Levi. Atenção, Grezebeck, agora vou desligar. Eu vou levantar, porque tem alguém vindo na estrada. Tchau. Tchau.